E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é mais uma edição da .os Que chegou finalmente na sua atualização 5.2 Corrigido, ok? Ela ainda traz o Android 11 Só que eu tô com várias alterações aí Já do Android 12 Não apenas aqui o seu relógio na sua tela inicial Mas também as configurações da interface Monet Pra pegar aí as cores do seu papel de parede E jogar como as suas cores de sistema Entre várias outras personalizações Que como vocês sabem, a .os é expert nisso, ok? Como vocês podem ver galera Dessa vez com o port totalmente atualizado Para o nosso Moto G5S Plus Eu estou utilizando o port mais uma vez do Tatsuki E com isso galera A gente consegue portar a .os Numa forma de GSI, né? Diretamente para o nosso Moto G5S Plus Que tava meio sumido aí do mundo das custom ROMs Não tava chegando tanta coisa pra ele Só que agora com vários ports GSI Saindo pra ele A gente consegue trazer aqui um pouquinho mais de conteúdo E como vocês podem ver galera Esse port aqui está bem completinho A única coisa que não vai estar funcionando Por ser um port GSI É o nosso NFC Então se você usa o NFC no seu dia a dia Duvido que muita gente use Mas pelo menos galera O NFC não está funcionando Porque como ele é uma ROM portada aí Diretamente do Note 4, né? Redmi Note 4 Simplesmente o Note 4 não tem o NFC ativo E com isso galera O nosso NFC deixa de existir No nosso Moto G5S Plus Mas fora isso galera Não tem mais nenhum outro problema Inclusive até mesmo o desempenho dessa ROM Tanto em testes como o nosso CPU Throttling E o AnTuTu Benchmark Se manteve muito estável E com isso galera Obviamente os nossos jogos também vão ser Como vocês podem ver galera Essa daqui é a .OS completinha Ela já vem aqui com gaps Na build do nosso Moto G5S Plus E como vocês podem ver galera Ela está rodando muito bem Ainda mais galera Como vocês podem ver Aqui nos nossos Cast Tales Onde a gente vai ter aqui vários Cast Tales Já para a gente estar editando Como aqui por exemplo O Cast Tales de gravação de tela Live Display Localização Ou até mesmo Cast Tales mais personalizados Como por exemplo O próprio Gaming Mode O nosso Direct Sound Que dá para você também Ativar ou desativar Diretamente utilizando aqui O nosso Cast Tales E obviamente galera Você pode vir aqui também Nas suas configurações Onde a gente vai ter aqui Todas as configurações Personalizadas Da nossa .OS E obviamente Junto com a Gaming Dashboard A parte de personalização Da nossa .OS É uma das mais requisitadas Por todo mundo Então se a gente vier aqui Na guia de personalização A gente já vai ter aqui Garela O próprio aplicativo Da .OS Para personalizar O seu aparelho Ok Como vocês podem ver Esse layoutzinho Já é bem parecido Com o que a gente tem Atualmente no nosso Android 12 Na versão da Pixel Onde a gente vai ter aqui O seletor de papel de parede Nessa primeira parte Nessa parte inicial Onde a gente pode Simplesmente clicar aqui Para trocar o papel de parede E com isso galera A gente vai ter aqui Várias opções De papéis de parede Para estar selecionando Como por exemplo Os papéis de parede Já integrados Pela nossa .OS Ou então Os exclusivos da .OS Papéis de parede Também animados E obviamente Dá para você também Escolher da galeria Onde aqui galera Se a gente vier Na parte dos papéis de parede Integrados Vão ser diversos Papéis de parede Já prontos Diretamente da nossa .OS E obviamente Assim que você setar Algum papel de parede Como aqui por exemplo Eu vou colocar aqui Os papéis de parede Integrados Vamos colocar aqui Uma cor totalmente Diferente Como por exemplo Esse daqui Que é portado Na nossa MIUI 12.5 A gente pode simplesmente Aplicar aqui Tanto para a tela inicial Quanto para a tela de bloqueio Ou então para as duas Eu vou aplicar aqui Nas duas E aí galera Enquanto ele está aplicando Ele vai automaticamente Aplicar as cores Do seu papel de parede Então como vocês podem ver É uma corzinha Um pouquinho mais escura Não avermelhado Se a gente voltar aqui Para essa tela inicial O nosso papel de parede Já vai estar sendo aplicado E obviamente galera Dá para a gente também Voltar aqui E a gente pode selecionar Diretamente as cores Que a gente quer utilizar Ok Ou pelo menos A paleta de cores Por exemplo Se você quer pegar Uma cor um pouquinho Mais forte aqui Desse papel de parede Dá para você Selecionar aqui Para você colocar Ok Então como vocês podem ver Ele puxa diretamente As cores Do nosso papel de parede Obviamente que a gente Também pode utilizar As cores de sistema Que a gente quiser Passa você a clicar aqui Na aba do System Colors Ele já vai te dar aqui Algumas pré-definições Para você estar utilizando Ou então você pode Simplesmente clicar aqui E selecionar o que você quiser Ainda nessa aba De personalizações Galera A gente vai ter a opção De aumentar ou diminuir A tendência de cores E obviamente galera Também as outras configurações Como por exemplo O mostrador do relógio Grade do launcher System font Que dá para você também Editar diretamente por aqui Vamos ter também As configurações De formato de ícones Pacote de ícones Setting cards E também para você Desativar a transparência De notificação Além é claro também Todas as outras configurações Onde a gente vai ter aqui As configurações De tela ambiente A gente também vai ter aqui A barra de status Configurações rápidas App lock Botões Sistema E também os mantenedores Oficiais Da .OS E como eu disse Não foi só as personalizações Do Android 12 Que a .OS trouxe Para o nosso sistema Ok A gente também vai ter Um novo gaming dashboard Onde você vai poder Estar ativando ele aqui E com ele galera Você vai poder controlar Todo o seu jogo Diretamente por ele Ele vai ter um controlezinho Rápido na hora Que você iniciar o seu jogo E com isso galera Você vai poder fazer coisas Como por exemplo Gravar a sua tela Tirar um screenshot Ou então ativar o modo Não perturbe Diretamente por ali Ou então simplesmente Você pode selecionar coisas Como por exemplo Ringer in game Game mode indication E obviamente galera As outras configurações Onde você também pode Adicionar jogos Diretamente por aqui Então como vocês podem ver galera Apesar de ser um port GSI Para o nosso Moto G5S Plus Essa ROM veio completinha E praticamente Sem nenhum bug Até mesmo aqui galera Em alguns outros ports A nossa câmera Não funcionava Dessa vez aqui A nossa câmera Está funcionando tanto Para a gente tirar As nossas fotinhas Então a gente pode Simplesmente vir aqui E tirar as nossas fotinhas Numa boa Quanto aqui também Gravar vídeos Totalmente de boas Ok Você pode simplesmente Clicar aqui Para iniciar um vídeo Ele já vai começar A gravar aqui O seu videozinho E depois ele já vai salvar O seu vídeo Totalmente tranquilo Mas chega de falar Um pouquinho da build Do nosso Moto G6S Plus A gente também vai ter aqui A build para outros aparelhos Como o nosso Pocophone F1 Que chegou finalmente Na versão 5.2 De maneira oficial E também aqui O nosso Pocos 3 NFC Que demorou um pouquinho Mais para chegar Outros celulares Que também tem Essa atualização É aqui o nosso Pocos 3 Pro Que está gravando Esse vídeo Mas basicamente galera Bora falar um pouquinho Mais desses celulares Bom Praticamente é o primeiro Release deles Com essa .os 5.2 E apesar disso galera Ele já veio com todos Os bugs corrigidos Da source da .os Ok A .os conseguiu ter um pouquinho Mais de tempo para trabalhar Não soltou uma ROM Totalmente ruchada Como foi da última vez E com isso galera Eles chegaram numa boa Instabilidade Junto aí com a sua Boa fluidez E obviamente galera Adicionando aqui Todas aquelas coisas Que a gente sentia a falta Na versão passada Da .os Como vocês podem ver Aqui no nosso Gaming Mode Pelo menos No nosso Poco F1 Onde a gente vai ter Aqui também O nosso Thermal Profiles Para estar selecionando Já no nosso Swiss 3 NFC Ela é um pouquinho Mais completa Com coisas aqui Como por exemplo O nosso FPS Counter Para você estar contando Quantos FPS Os seus jogos atingem E também galera Outros modos Como por exemplo O modo do CBC C-A-B-C Não sei direito Como falar esse nome E também galera A gente vai ter O modo HBM Para estar utilizando Além é claro também Do um Quick Style Para você estar alternando Aqui o Refresh Rate Da sua tela Entre 90 120 Você também vai ter A opção de 60 E 75 Hz Para estar selecionando Diretamente por aqui Outra coisinha também Que o próprio desenvolvedor Da ROM Para o Poco X3 NFC Falou É que você tem que Desativar aqui A sua tela ambiente Ou o seu ambiente display Porque simplesmente galera O ambiente display Está com bug Nessa Custom ROM E aí galera Quando você deixa ele ativado Na hora que você vai Ativar a sua tela novamente Ela fica numa tela preta Com você precisando Reiniciar o seu celular Então galera Basta você Desativar a sua tela ambiente E aí as suas funções De tela voltam a funcionar O Gaming Dashboard Também está presente Nessas builds Então aqui Tanto no nosso F1 Quanto no nosso X3 Também vão ter aqui As opções do Gaming Dashboard Entre várias outras Configurações personalizadas Já falando nos testes De performance Aqui das nossas Custom ROMs Basicamente Ela foi perfeita Em todas Ok Então como vocês podem ver galera Na nossa .OS No nosso X3 NFC A gente conseguiu uma máxima De 171 mil pontos Uma média de 170 mil 176 pontos E aqui a nossa mínima De 166 E basicamente galera Simplesmente não tem Nenhum throttling No nosso dispositivo Até mesmo aqui No nosso Moto G5S Plus Por ser uma port GSI Se saiu muito bem Com aqui a nossa máxima Sendo de 94 mil pontos A nossa média De 88 mil pontos E a nossa mínima De apenas 82 mil pontos Com throttling na casa Dos 91% E até mesmo galera No nosso Pocophone F1 Que é um dos celulares Que mais da throttling No nosso CPU Como vocês podem ver O desempenho Foi muito estável Com aqui a nossa máxima Sendo de 202 mil pontos A nossa média A nossa média A nossa average Sendo aí de 185 mil pontos E a nossa mínima Sendo de apenas 170 mil pontos Com throttling Na casa dos 87% Até mesmo na pontuação Do AnTuTu Essa ROM Se destaca em muito Ok Geralmente aqui galera A nossa pontuação É de 415 a 418 Essa daqui No nosso Pocophone F1 Ficou bem na média dele 417 mil e 19 Com ali a nossa CPU Fazendo a casa Dos 95 mil 728 pontos A nossa GPU Ela fez 164 mil 159 Nossa memória Conseguiu fazer aí 72 mil 832 E a nossa X Conseguiu fazer 84 mil e 300 Aqui também No nosso Poco X3 NFC Como vocês podem ver O desempenho também Foi muito estável De 351 mil 259 pontos Com aqui a nossa CPU Fazendo a casa Dos 107 mil 312 mil e 312 Nossa GPU fazendo 94 mil 912 Memória Ela fez aí 58 mil 75 mil e 312 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 mil e 412 mil e 313 mil e 312 mil e 312 mil e 412 mil e 413 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 mil e 312 mil e 413 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 mais do que suficiente para rodar os nossos jogos. Então aqui jogos como o nosso PUBG Mobile, estava rodando aí na qualidade alta a 30 fps, sem maiores travadas, e aqui o nosso Free Fire na qualidade ultra, esse daqui é o Free Fire Max, com aí os 60 fps habilitados, a gente conseguia pegar cerca de 43 a 45 fps numa boa. Já testando jogos mais parrudos, tanto no nosso F1 quanto no nosso X3, como vocês podem ver galera, testando aqui o nosso Grid Autosport, a gente conseguiu uma máxima de performance de 60 a 50 fps aqui no nosso Pocophone F1, na qualidade ultra, e aqui galera, na qualidade ultra do nosso X3 NFC, a gente conseguia de 25 a 30 fps. Já o nosso PUBG Mobile galera, no ultra em ambos os celulares, obviamente aqui que o nosso X3 consegue pegar apenas a alta, enquanto aqui no nosso Pocophone F1 consegue pegar a HDR, a gente conseguia uma performance de 40 fps no máximo aqui no nosso Pocophone F1, e aqui galera, no nosso X3 NFC, a gente conseguia cerca de 30 a 40 fps também na qualidade alta. Já o nosso Call of Duty Mobile, rodando na qualidade ultra em ambos os dispositivos, no nosso modo Battle Royale, que foi utilizado para comparação, a gente conseguiu uma máxima de performance de 50 a 55 fps aqui no nosso modo Battle Royale, e aqui no nosso X3 NFC, de 40 a 30 fps, ok? Então sim galera, o desempenho dessa .os 5.2 está excelente para você estar jogando, você vai ter aqui as suas personalizações, você vai ter o seu Game Mode, e você vai ter também as customizações próprias do seu dispositivo, como por exemplo o FPS Counter, ou então o Thermal Profiles para você estar selecionando. E até mesmo um excelente porte aqui no nosso Moto 5S Plus, é um dos motivos para a gente estar utilizando a nossa .os. basicamente é isso né galera, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, inscreve-se no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo de favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau tchau!